Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. La Provence e Bio-Extratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Se você calcula cada centavo, Unimed Fácil é o plano certo para a sua empresa. Ligue 36123101 e faça seu Unimed Fácil. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Programa VIP. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Tenente-Coronel Vanderson Nunes, ele que é presidente da ASSOF, que é a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E convidei o Tenente-Coronel aqui para falar um pouco sobre a associação, óbvio, e também sobre a carreira na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Já recebi excelentes informações aqui, fiquei até surpreso. Hoje, se vocês não sabem, um policial militar, em início de carreira, passa a ganhar R$ 4 mil brutos. E a outra notícia também, né, Coronel? É que um policial militar, para ingressar hoje como policial, a pessoa tem que ter nível superior. O Estado de Mato Grosso, agora no governo Pedro Taxi, ele vem promovendo uma série de evoluções na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Uma dessas evoluções foi colocar em vigência o estatuto, o novo estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, onde prevê que para ingresso hoje, como soldado na Polícia Militar, é obrigatório o requisito do nível superior para o soldado e do bacharelado em direito para a carreira dos oficiais. Quer dizer, então, para ser oficial da Polícia Militar, iniciar nessa carreira, tem que ser bacharelado em direito? Agora, somente os bachareis em direito podem ingressar na carreira de oficial. E soldado somente com nível superior. Essa turma que está formando agora, ainda é a turma que podia ser com o segundo grau. Exatamente, é a última turma que poderia ingressar na instituição com nível médio. Apesar disso, a Polícia Militar preparou um curso de tecnólogos para eles em segurança pública, onde todos, ao final do curso, sairão concluentes de um curso tecnólogo, que é equivalente a um curso de nível superior, em virtude da carga horária que é bastante intensa. E aí, quem tem interesse de se tornar um policial militar e ele começa como soldado, até onde ele pode chegar dentro da instituição? Hoje, a carreira, sem diferenciarmos os concursos, se você entrar como soldado, você pode chegar até a Tenente Coronel da Polícia Militar. É uma coisa sui generis e isso só acontece nos órgãos militares. Você não consegue isso em outras carreiras. E se você entrar direto oficial, você pode ascender até o posto de Coronel. Então, de soldado, você pode ir até a Tenente Coronel, que é o penúltimo posto. E se você entrar como oficial, você pode sair até Coronel. Você está desde 1996 na Polícia Militar e começou como? Eu já entrei direto na academia como aluno oficial, né? E hoje já consegui chegar até o posto de Tenente Coronel, o penúltimo posto da instituição. E novo, porque o Wanderson tem apenas 39 anos, já é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, hoje presidindo a ASSOF, que é a Associação dos Oficiais. Inclusive, vocês têm uma sede campestre, têm sede administrativa e estão agora inaugurando uma sede social também. Então, Eduardo, estou até aqui convidando a sociedade Cuiabana, a sociedade matugrossense, para conhecer a nossa sede social. A Associação dos Oficiais está entrando em uma nova fase, que é esse envolvimento com a sociedade, possibilitar que a sociedade venha participar da vida social da nossa carreira, da nossa categoria. E agora, no próximo sábado, dia 12 de março, nós vamos inaugurar, colocar em funcionamento a primeira fase da nossa sede social. E eu acredito que aí, nos próximos 5 a 7 anos, nós teremos aí, provavelmente, um dos melhores clubes sociais do estádio de Mato Grosso. Vocês estão querendo, inclusive, colocar lá recintos para até 1.200 pessoas, salões para locação. Disponibilizar essa estrutura também para a sociedade civil. Exatamente. Nós teremos lá a construção de um salão de festas para 1.400 pessoas, outros dois salões para 300 pessoas cada um. Teremos academia, campos de futebol e estacionamento para mil veículos. Então, assim, é uma estrutura que vai ser ofertada para a sociedade e para aquelas pessoas que querem vir se tornar associados da Associação dos Oficiais. Ah, então vai funcionar como uma espécie de um clube. Exatamente. Como já funciona hoje o círculo militar, esse é um pensamento que a categoria pretende disponibilizar um número certo de títulos para que as pessoas que já lidam conosco no dia a dia possam conviver também nessa associação, na Sof. Voltando a falar da carreira militar, Coronel, é uma carreira que, principalmente para o soldado, ela é uma carreira arriscada. Existe um pagamento de insalubridade pelo serviço policial? Não, Eduardo. Hoje não existe isso. Realmente você falou que é uma carreira estressante. Tem um dos maiores riscos de morte nas profissões existentes hoje no país. Em 2015 nós tivemos aproximadamente 13 policiais que foram mortos, mortos violentos, ou em serviço ou fora de serviço, porque você não consegue distinguir... O policial é policial 24 horas por dia. 24 horas. E essa questão que nós estávamos acabando de falar, sobre a questão da carreira, ela veio justamente para a gente começar a corrigir algumas distorções, como, por exemplo, a jornada de trabalho que era bastante excessiva, o governador já criou um parâmetro de trabalho. Se o policial trabalhar 12 horas, ele pode folgar 36. Se ele trabalhar 24 horas, ele pode folgar 72. Porque antes não era assim. Antes nós tínhamos municípios no estado de Mato Grosso que tínhamos dois policiais. E ele trabalhava 24, no outro dia ele estava de sobreaviso, e no outro dia ele estava de 24 horas de novo de serviço. Então, essas coisas o governador, o secretário, o comando, vem corrigindo e hoje já não temos mais isso dentro do nosso estado. O efetivo hoje é de quantos homens na corporação? Hoje o efetivo é de aproximadamente 8.100 homens e já temos a perspectiva aí do governador chamar, fazer o primeiro concurso com nível superior para mais 1.200 policiais. Esse concurso, a perspectiva é para quando? Avisar quem está em casa e quem tem interesse de ingressar nessa carreira. Então, eu quero já anunciar aqui aos colegas que possuem o nível superior. A lei da Polícia Militar mudou. Agora você, até 35 anos de idade, pode prestar concurso para a Polícia Militar. Antes era limitada a 25 anos. Hoje, até 35. E o governador anunciou que até o final do ano, o edital deve sair agora no início do segundo semestre, mas até o final do ano já inicia aí a seleção, porque demora um tempo. E ele já quer formar esses que estão na academia, na escola de formação e já entrar a nova turma. Bom, está dado o recado aí. O próximo bloco continua ainda batendo papo aqui com o presidente da ASSOF, que é a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o tenente-coronel Wanderson Nunes de Siqueira. Fica com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Fica com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Para você que chegou agora aí e sintonizou conosco, hoje aqui no estúdio comigo, o presidente da ASSOF, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o tenente-coronel Wanderson Nunes de Siqueira. Nós já falamos no primeiro bloco que para ingressar na carreira de policial militar hoje em Mato Grosso você tem que ter o curso de nível superior, tem que ser graduado, né coronel? Olha, nesse domingo agora nós teremos manifestação em todo o Brasil, manifestação contra a corrupção instalada institucionalmente em nosso país, um país tão rico como o Brasil e falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para tudo, mas não faltou dinheiro para a corrupção. E não foi pouco não, foram bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Temos aí muita gente graúda, presa e o povo está revoltado, né coronel? Manifestação em todo o Brasil, Cuiabá não será diferente, eu acho que nós teremos em torno de 50 mil pessoas nas ruas nesse domingo, a concentração começa às 16 horas na Praça Alencastro, eu acho que o povo vai lotar as ruas. A Polícia Militar, você tem informação? Já está preparada? Já tem uma operação para garantir a segurança das pessoas de bem que vão se manifestar nesse domingo? Eduardo, a Polícia Militar está preparada, ela está mobilizando um grande contingente para, como foi em 2015, como foi no finalzinho de 2014, dar total segurança para as pessoas que querem se manifestar, até porque a Polícia, como instituição, ela é a primeira garantidora dos direitos do cidadão e um desses direitos é o direito de livre manifestação. Então, a população cuiabana, ela pode ir para as ruas, ela pode ir lá fazer a sua manifestação ordeira, que ela vai ter lá um sustentáculo que é a Polícia Militar fazendo segurança do trânsito, evitando aí arruaceiros ou pessoas que queiram ir lá fazer alguma coisa diferente do que a manifestação contra a corrupção. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele já decretou lá que é proibido a movimentação do MST no domingo, na Avenida Paulista, ou de CUT, dos sindicatos, enfim, que queriam também, solicitaram à Prefeitura autorização para fazer manifestação no domingo. E, obviamente, isso viraria um confronto. Isso em São Paulo já foi proibido e será coibido até mesmo com o uso da força pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aqui não será diferente disso? Aqui não será diferente. Eu acho que nós temos aí N dias da semana para você poder se manifestar também. Eu tenho certeza que se esses movimentos que você acabou de citar aí quiserem se manifestar na segunda ou no próximo domingo ou qualquer dia da semana, a Polícia Militar também vai assegurar a eles o direito de manifestação. Mas eu acho que não é salutar, nem tão pouco correto a gente permitir que haja, por exemplo, um confronto lá de pessoas que estão manifestando no sentido e outras em sentido contrário. Até porque a classe empresarial e a classe trabalhadora desse Brasil só tem o domingo de folga, né? Para poder se manifestar. E, geralmente, você vê que as manifestações pró-Dilma, principalmente, as que eu vi ultimamente, foram todas em dias de semana, em plena segunda-feira, quarta-feira, enfim, gente que está à toa, né? Porque gente que trabalha tem só o domingo para manifestar, Coronel. Eu não sei se estão à toa, mas, geralmente, as manifestações deles são realmente durante a semana. Agora, vamos voltar a falar da associação, Coronel. O senhor está há quanto tempo lá, presidente da Assof? Então, eu estou há três anos, três anos e meio, né? Meu mandato termina agora em setembro deste ano e nós teremos eleições agora em julho e, antes disso, nós estivemos na diretoria, né? Podemos dizer que nós estamos há seis anos fazendo um trabalho na associação. Uma pergunta, como é que ficou a situação do policial militar? Ele trabalha, acho que é 12 por 36? Isso. 12 por 36. Na hora de folga do policial, ele pode fazer o chamado bico? Então, a lei não permite isso. A lei não permite isso, mas a gente vivia uma realidade aqui em Mato Grosso, de baixos salários e eu posso dizer, inclusive, que os oficiais faziam vistas grossas por conta de que é melhor o policial estar fazendo um trabalho digno, honesto, do que estar fazendo coisa errada para complementar a renda. Então, fazia vistas grossas. Na última legislação nossa, no último estatuto, a gente aprovou lá uma atividade chamada jornada extraordinária, que é um bico institucionalizado, só que realizado no serviço público. Então, nós temos hoje policiais fazendo segurança dos postos de saúde da prefeitura, nós temos policiais fazendo blitz no seu horário de folga. Então, ele trabalha as suas 12 horas em viaturas, em motocicletas, em atividade administrativa. E aí, depois de 12 horas de descanso, ele pode vir e fazer 6 horas de atividade extra. Para o próprio serviço público? Para o próprio serviço público. E por essas 6 horas que ele faz de serviço público, ele é remunerado com mais uma gratificação. Como se fosse uma hora extra? Como se fosse uma hora extra. Complementando a renda? Isso. Então, isso diminuiu bastante aquele bico que era feito aí na... Então, o policial início de carreira hoje, além dos 4 mil, se ele fizer um trabalho extra aí, vai ganhar para lá de 6 mil reais. E vai trabalhar bastante. Vai trabalhar bastante. Vai trabalhar bastante. Mas é merecido, porque eu acho que todo policial militar deveria ganhar não só 4, 5, 6 mil, mas deveria ganhar 12, 15 mil reais por mês. Porque você que está em casa aí, você arriscaria a sua vida em prol da sociedade para ganhar a mexeria? Acredito que não, né? E os nossos bravos policiais militares aí fazem isso cotidianamente, arriscam suas vidas nas ruas. Eduardo, eu queria só fazer uma correção, porque a gente já está quase no final da nossa conversa aqui. A associação, ela representa a polícia militar e o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros, para a gente, é motivo de orgulho, né? Para toda a sociedade. Para toda a sociedade, pelo trabalho que eles desempenham, pela excelência do serviço deles. E eu não poderia deixar aqui de frisar que a associação, ela congrega oficiais da polícia militar e do corpo de bombeiros. Aproveitar e mandar um abraço aí para o 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Vazia Grande, que acompanha sempre a gente lá. O pessoal está sempre ligado no Canal 10 com o programa VIP. Um grande abraço aí a toda a corporação. Juanel, o senhor adivinhou, realmente nosso tempo é curto, terminou, temos que ir embora. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço ao programa VIP pela deferência em nos convidar aqui para a gente ter esse bate-papo. E nós estaremos lá na nossa associação, sempre à disposição. Queremos contar com você, queremos que você vá lá na nossa inauguração agora, no próximo sábado. Está confirmado. E depois a sociedade lá, o nosso clube está aberto. Obrigado pela companhia audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. La Provence e Bioestratos, juntos para um cabelo perfeito. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet, 36274080. Se você calcula cada centavo, Unimed Fácil é o plano certo para a sua empresa. Ligue 3612 3101 e faça seu Unimed Fácil.